Ele é natural de Calcaia, historiador, filósofo e teólogo por formação. É padre e poeta. Desde a infância ele tem uma admiração pelo trem e pelas estações ferroviárias, o que levou a escrever um livro sobre a história das ferrovias no Ceará, através da poesia. Versejando sobre os trilhos é o livro de Francisco Antônio Cavalcante de Menezes, o Padre Tula. É ele que está aqui para conversar com a gente. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo beleza. Desde a infância você tem essa admiração pelo trem, que te inspirou nas suas obras. Quando foi realmente que começou essa admiração? Qual foi a primeira vez que você viu um trem? Sem dúvida, eu digo sempre que o trem está em minha vida desde o dia que eu nascia. E a escritora Raquel de Queiroz, no seu livro, falando sobre a seca do 15, ela diz claramente que menino que nasce na beira do trilho traz no próprio sangue o trem. E realmente a minha vida tem uma ligação muito forte com a ferrovia, porque no dia que eu nascia foi justamente através do apito de um trem. Minha mãe estava grávida para dar à luz e pediu o papai para ir atrás de um transporte para levar ela para Fortaleza, até porque a mãe dela não queria que o neto dela nascesse em Calcaia, porque naquele tempo Calcaia tinha uma fama de matar e de morrer. Matar um num dia e deixar dois amarrados para morrer no outro dia. E o papai foi à procura desse carro e não deu tempo, chegou às seis horas da noite, bateu o sino na estação, o trem suburbante chegou e a mamãe tomou um susto e eu vim ao mundo, né? Os meninos sorridentes nasceram. E daí criou essa paixão. E logo cedo eu tinha o costume de subir o muro lá de casa para ver o trem passar. Nós todos, né? Era mania, era diversão e por isso nasceu essa empatia pela ferrovia e pelo trem. E a poesia, quando surgiu a poesia? Foi antes do sacerdócio? Como é que foi o seu contato com a poesia? Nós nascemos num berço de poesia, de música, você sabe muito bem. Papai era música, era poeta, era cantora, compositor. E é claro que a gente nasceu nesse berço, a poesia ia aflorar no nosso coração. Mas escrever poesia, propriamente dito, só a partir dos 18 anos de idade. Aí eu comecei a dar os primeiros passos, escrever versos, quadros, sonetos, toadas. E hoje a gente escreve todo dia, a cada dia. E já são 11 livros publicados, não é isso? Sem dúvida. Nós já tivemos uma caminhada de 11 livros em todas as esferas. Inclusive escrevemos livros sobre mariologia, sobre teologia e cristologia. Escrevemos livros sobre problemas políticos, sociais, a história do nosso município. E agora ele está um pouco entrando nessa questão da ferrovia, tendo lançado já dois livros sobre a ferrovia. E a gente caminhando através dos trilhos do Ceará, mais de 1.800 quilômetros, a gente despertou para esse gosto de resgatar a importância da ferrovia como ainda a solução para a sociedade moderna. Na questão da mobilidade urbana, que é tão urgente, se fala muito, mas não se faz nada. É preciso a gente resgatar esse papel, mostrar que o trem, passageiro, não só o cargueiro, deve percorrer os caminhos do sertão. E isso foi que te inspirou a escrever o Memórias, que foi esse aí? Pronto. Memórias que o tempo não apaga, não é isso? Sem dúvida. A gente começou a visitar as estações da Linha Norte, que faz parte do ramal que vai até Oiticica, na extrema com Piauí. E também o ramal Extinto de Camusim, que foi a primeira estrada de ferro de Sobral e a primeira estrada de ferro de Baturité. O Nilson e o Sérgio Dutti foram para a RVC, depois da Refesa, e percorrendo cada estação, vendo a tristeza, vendo algumas alegrias, a gente foi escrevendo aquilo que ouvia do sentimento do nosso povo. E está retratado nesse livro que a memória não vai apagar, apesar de muitos querem derrubarem as estações, mas está guardada na memória do nosso povo. São mais de mil versos, não é isso? É, são componentes de prosa e verso, uma explicação histórica pequena das estações e 20 versos de cada estação. Dá ao todo mil e três versos. Incrível. E o mais novo é o Versejando sobre os Trilhos. Bom, o surgimento desse livro foi uma consequência do primeiro. A gente sempre via algumas coisas na estrada, tristeza, porque quando a gente parava assim na estação, por exemplo, só para abrir um parêntese, eu cheguei num lugar aqui na Linha Norte, bem cedinho da manhã, né, e parei numa casa e perguntei a senhora, onde era a estação, né? Aí ela disse, é bem ali, é bem ali, bem ali, bem ali, porra assim com a mão, né? Porque não tinha mais estação, né? Sim, mas aqui não tem mais estação. Não, mas era bem ali, tem um lugar lá, o senhor procura, né? Aí eu comecei a conversar, a aprofundar a história e ela começou a chorar. Chorar e o velho que estava ali, ela começou a chorar também. Eu vi como o trem era importante na vida daquelas pessoas. Perguntei, por quê? Não, padre, porque aqui a gente vendia a nossa tapioca, vendia a nossa água, vendia o nosso arroz doce e tal. E hoje não tem nada, está tudo essa tristeza abandonada. Então aquilo ali também doeu aqui o coração e eu criei mais coragem para resgatar essa história através desses versos que a gente escreveu nesse último livro, Vesejando sobre os treinos. Então lê para a gente, aproveita aí e lê um... Ah, vamos ler aqui, algo interessante que fala justamente sobre uns vagões que eu encontrei abandonado e doeu muito meu coração, eu escrevi assim. O vagão abandonado traz em mim a solidão de um passado bem distante que eu trago no coração. Já rodou por muitos anos nas estradas e sertões, carregou muita esperança ao parar nas estações. Hoje está abandonado, na sucata está jogado, só trazendo recordação. Sua história é contada e por nós é decantada para outra geração. É um soneto que fala desses trens, carros e vagões abandonados. E o que você, na sua pesquisa, o que é que você tirou de mais importante? Essa pesquisa que você visitou vários municípios do Ceará e conheceu a história dessas ferrovias, dessas estações. O que mais marcou? O que marcou, eu digo com franqueza mesmo, foi muita amizade, muito conhecimento. E também até pela minha missão na vida sacerdotal, a gente criou um laço de amizade muito forte. E o nosso trabalho missionário se engrandeceu, porque a partir dessas visitas, as pessoas passaram a me convidar para celebrar, para pregar, para cantar, que eu também canto. E isso criou um laço muito grande. Inclusive, agora há pouco tempo eu estive no Ipú, celebrei a missa da festa de São Sebastião. E depois fizemos o lançamento deste livro lá. Então a gente ficou muito conhecido. E eu acredito que através dessa nossa entrevista nós ficaríamos mais conhecidos ainda, porque a TV Assembleia, com esse programa, ele tem uma irradiação muito forte no Ceará. Com certeza. Eu lê mais um poema aqui para a gente. Ah, isso aqui é mais um. Então as coisas interessantes, né, que eu falava a você a respeito da questão do meu nascimento, foi por causa do apito de um trem, né, e traz assim uma coisa interessante para mim. Diz assim, Minha avó não desejava, neto dela, que nascer, pois Calcaia tinha uma fama de matar e de morrer. Matar um no mesmo dia e deixar dois para fazer. Mas chegou aquela hora, minha mãe chamou a atenção, está na hora de parir. Romeu, traga a condução, pois não dá para esperar, veja a minha aflição. Mas papai custou demais ao encontrar a condução, minha mãe sempre sofrendo, com a mão no coração, eis que chega às seis horas, bate o sino na estação. Era o trem que chegava, pois vinha de Fortaleza, trazendo passageiros e os operados com certeza. Ao chegar perto de casa, surge a grande surpresa. Qual foi? Vamos lá. Maria Fumaça tocou, seu apito estridente. Minha mãe tomou um susto que trincou até o dente. Naquela hora nasceu o menino sorridente. Maravilha. É por isso que eu nasci na beira do trilho, cresci na estação, né, e ainda hoje eu vivo esta grande emoção. Quando passa o velho trem, bate forte o meu coração. Maravilha. Isso é. Que bom. A presença desses livros aí para divulgar. Obrigada. E onde as pessoas podem encontrar o seu livro para comprar? Eu não coloquei nenhuma livraria, não, mas eu tenho o meu telefone, né, que a gente pode dizer, 9973-3958. E o outro, 987-96-9655. É só ligar que a gente vai deixar com muito prazer na sua casa. Maravilha, cabeceira de hoje aqui com Francisco Antônio Cavalcante de Menezes, o padre Tula, o padre poeta, o padre do trem, né, conhecido como o padre do trem. Aqui com os seus livros, ele já tem 11, mas ele trouxe aqui os mais recentes, Memórias que o tempo não apaga e o mais recente, Versejando sobre os trilhos. Obrigada, querido amigo e padre Tula. Deus te abençoe. Amém. E que Deus te abençoe também. Continue na sua missão de pregar a palavra e trazer muita poesia para o nosso Ceará. Abraço. Felicidade. Obrigada. E o Cabeceira de hoje fica por aqui. Até a próxima semana com muito mais poesia, literatura para você, aqui na TV Assembleia, a TV do nosso povo. E o Cabeceira de hoje fica por aqui.